Assunto sério aqui, Marcos Leandro tá maquiado, tá bonito, tá penteado, com todas as informações pra gente. Olha isso aqui, homem foi preso depois de sequestrar um casal de namorados na freguesia do O, na zona norte de São Paulo. E o Marcos Leandro tem as informações, fala meu amigo, bom dia! Bom dia, Zucateli, estou prontíssimo. Zucca é o seguinte, de acordo com a polícia militar, o casal estava namorando em frente ao prédio do rapaz quando foi abordado por três criminosos. Três criminosos apareceram a pé e de acordo com a polícia, esses criminosos colocaram o casal, o rapaz, dentro do porta-malas. A moça ficou no banco de trás o tempo inteiro, sendo ameaçada pelos sequestradores. Quando eles estavam passando próximos ali da ponte da freguesia do O, bem pertinho ali da marginal Tietê, uma pessoa observou que uma moça estava chorando dentro do carro. Essa pessoa imediatamente ligou para a polícia, que seguiu esses criminosos, que faziam esse casal refém, e esses criminosos foram alcançados e abordados pela polícia. Dois deles conseguiram fugir. Um entrou dentro de uma casa e acabou preso. E com esse criminoso, com esse bandido, foram encontrados, foram apreendidos uma arma, celular, relógios e dinheiro, aproximadamente 350 reais. O casal foi libertado sem ferimentos, a gente viu ali as imagens deles e ali tudo que foi apreendido com esse ladrão. É com vocês aí no estúdio. Perfeito, Marcos Leandro. Mostra o Marcos Leandro de novo aqui para a gente. Mostra o Marcos Leandro. Está elegante, Marcos Leandro. Está muito elegante, viu, meu amigo? Olha, além de informações precisas, de uma voz maravilhosa... Obrigado, a gente tem que estar bem. Obrigado, querido. Além de informações precisas, dessa voz maravilhosa, você está muito elegante no vídeo também, viu, meu parceiro? Parabéns, viu? Vamos que vamos. Ficou sem graça, né? Parabéns, tio, vel?